Conta até 10 para a gente ir. Até 10? Até 5. Caraca! 1, 2, 3, 4, 5. Passou tanta coisa na minha cabeça, né, quando eu fui ali ver a vila, o campo, é ruim, sério, eu não tenho nem palavra para falar, porque estou muito emocionado de verdade, todo mundo sabe o carinho que eu sinto por esse clube, estou muito triste de ir embora, né, porque tudo o que eu vivi aqui foram os meus melhores momentos no futebol, então acho que é isso, né, nem vou falar muito senão vou acabar chorando aqui também, porque é complicado a despedida. Mas tenho certeza, como eu falei, não é um adeus, é um até logo, né, espero voltar, né, cumprir meu contrato e voltar aqui para o meu time de coração. Vai levar a placa embora? Minha mãe pediu já, né, minha mãe já pediu a placa. Essas coisas ficam marcadas, né, ainda mais na minha vida, né, como eu falei, é que cada momento aqui nesse vestiário, nesse estádio, no CT, vai sempre ficar marcado na minha memória. Sorrisão, né, sorrisão, sorriso é marcante. Quando eu fiquei sabendo, né, eu ainda estava no Botafogo de Ribeirão, né, o cara me ligou, meu empresário, falou que eu iria para o Santos, né, e na hora eu estava com a minha esposa e eu falei, amor, vou para o Santos, né, aí meu empresário falou, mas você não quer saber quanto você vai ganhar, quanto você quer seu contrato? Eu falei, não, eu quero só realizar meu sonho, que é jogar no Santos, mas você nem vai para o time principal, você vai para o 23, eu falei, não importa, eu quero ir lá realizar meu sonho. E quando eu cheguei no 23, né, a gente conversava bastante com os meninos, a gente falou que a gente só estava a uma grade de estar no nosso sonho. E graças a Deus consegui realizar esse sonho, né, graças a minha família, realmente agradecer a Deus, agradecer aos meus pais, minha esposa, minha filha que nasceu, meus amigos que sempre estavam comigo, né. Então, para mim é um motivo de muita alegria e agora triste, né, de poder estar indo embora, mas só tenho que muito agradecer ao Santos e pode dizer que eu amo o Santos. A sua identificação com o Santos é tanta, que a sua estreia foi no dia 14 de abril, dia de aniversário do clube, com suas horas de folga, fazia questão de acompanhar os jogos da Serena, da Vila e da base. Você chegou no time sub-23, conquistou o seu espaço, você sabe disso. E nas últimas duas temporadas, foi o atleta que mais vestiu o carinho do Santos. Foram 155 jogos de luta, raça, determinação e amor ao mundo sagrado. Obrigado pelo respeito que você sempre teve pelo Santos e que seu adeus seja um até breve. Andres Gueda, eu faço a representação, com muito orgulho eu te entrego, você sabe disso. Obrigado por tudo. Parabéns, merece muito isso aí. Parabéns, que você seja feliz lá e que você seja feliz lá, que você seja feliz lá, que você seja feliz lá. Não é uma dúvida, não é uma técnica. Que você possa voltar. Obrigado. Tá bom? Tchau. Tchau.